Memento Cultural com ele, de volta aqui ao nosso programa, Zé Helder, grande prazer te rever aqui no nosso programa, Zé. Pô, prazer é todo meu, Otávio. Obrigado mais uma vez pelo convite, legal demais estar aqui em Itajubá de novo nessa rádio, né, nesse visual lindo da cidade que a gente tem aqui de cima, né, você é privilegiado trabalhar aqui também, meu. É, isso é verdade, isso é verdade, daí o nome Panorama, né, o Panorama aqui é maravilhoso. Muito legal. Ô Zé, e aí, projetos, como é que estamos aí? Você já tá com quantos CDs, Zé? Pai, se for contar toda a discografia, eu tenho oito trabalhos gravados, né, entre o Moda de Rock, que é o meu duo com o Ricardo Vinini, lá de São Paulo, o Matuto Moderno, a banda que a gente tem também, que também tem o Ricardo Vinini, mais uma moçada lá de São Paulo, e tenho meus discos solos, que eu tenho três discos solos, já tô com composições pra fazer mais um, né, que até eu tava comentando com você que tá meio parado, como tá tudo mais parado. Até o presidente tá parado lá, tá esperando eu sair ou fico? Mas é aquela coisa, a gente não depende de dinheiro pra fazer música, compor, a gente, eu tô sempre produzindo, compondo, viajando e tal, né, e entre esses trabalhos todos, tem um monte de coisa gravada em discos, de participação em discos de outros parceiros, de outros cantores, tem coisas gravadas minhas, né, então... José, você teve recentemente, você foi tocar no deserto do México? Verdade, que a gente lá semana passada, tocamos na cidade de Hermosilho, que é o noroeste do México, sabe, e foi um, nossa, uma tremenda experiência maravilhosa, assim, né, A gente tem uma ideia de que o México, né, é um país pobre e só deserto com cactos, né, aquelas visões que a gente tem, aqueles caras com aqueles chapelões, E não é nada disso, né, o México é um país muito rico, bem mais rico que o Brasil e bem mais desenvolvido Bem desenvolvido, aliás, é uma cidade extremamente próspera lá em Hermosilho, 800 mil habitantes, uma economia forte, legal, um povo lindo, cara, assim, sabe, você tem a maior facilidade de se comunicar na rua, todo mundo quer falar com você, pessoal muito latino, sangue quente, assim, sabe Isso é bem legal E agora essa coisa do chapelão do sombreiro, eu descobri imediatamente a utilidade desse, porque que eles inventaram isso lá, cara, o sol daquele lugar não dá pra andar na rua, cara, não tem ninguém perambulando das 10 da manhã às 5 da tarde, é uma coisa impressionante, a secura e o calor daquele lugar E mesmo assim eles são prósperos São, e mesmo assim Ô Zé, você já tá com vários trabalhos, todos os teus trabalhos são autorais? Hum, não, o modo de rock que é o principal, que a gente circula mais, a gente faz versões de clássicos do rock, é Led Zeppelin, Iron Maiden, tem Sepultura, tem tudo quanto é coisa do rock, assim, né Estilo, estilo caipira Estilo caipira, né, o grande diferencial é que a gente toca rock, mas com pegada de pagode de viola, cateretê, cururu, né, então é, os ritmos da viola são muito ricos pra fazer isso A gente comentou aqui da outra vez que um dos grandes violeiros que também vai estar se apresentando brevemente lá em Tanjubá, que é o Ivan Villela É, meu mestre, né, meu amigo Mestre de quase todos os violeiros aqui no país, ele é um dos, das bandas que inspira o Ivan, é o Pink Floyd É, pois é, o Ivan tem esse pezinho lá também, né E ele uma vez até me mostrou uma composição, uma música dele com uma introdução do Wish You're Here Falei assim, olha, ficou show de bola Você também tem um outro trabalho que é o Assopro Borralho Isso, esse é meu disco, meu último disco solo que eu lancei em 2015, né E ele é um disco de composições minhas, né, e ele foi um disco mais, eu voltei um olhar pro meu passado, assim, minha infância, né Que até tem um fogãozão de lenha na capa do disco, aí se pudesse mostrar Que foi, que é um fogão da minha tia, que ela cozinha nele até hoje, assim, né Eu fui meio criado do lado desse fogão lá E aí é um disco com esse caráter meio nostálgico, mas não aquele ranço nostálgico, né Um disco bem pra frente, assim, né Vamos ouvir uma música desse disco então, ao vivo? Vou fazer uma música que é uma parceria minha com o Índio Cachoeira Que é o Índio Cachoeira, um cara, talvez, o maior violeiro raiz, assim, vivo do Brasil, né Um cara que tem uma história sensacional Ele mora hoje em Alfenas, né, a gente já teve algumas parcerias no palco, muitas A gente toca junto direto e tal E ele, essa música, na verdade, eu só estraguei ela, eu só fiz a letra, né, a música dele E eu, ela se chama Seresta na Roça Vamos lá Música 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 Porque gojeia tristemente assim Música 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 Olha só que maravilha gente, isso é ao vivo É, sofrendo um pouquinho pra cantar Fui pego Toma sua aguinha Ontem eu não tava nem falando, né, hoje tá saindo um fio de barulho Toma sua aguinha aí, Zé Helder Zé, agora tem uma outra música de um projeto instrumental Que só vai ser ouvido, assim, que só vai ser ouvido pela galera e quando você estiver ao vivo É, então, esse projeto, ele na verdade nasceu há muito tempo atrás, assim, desde que eu comecei a tocar viola, comecei a dar aula especialmente Eu comecei a compor pequenas peças, assim, com intenção de ser até repertório pra passar pra aluno, assim, não tinha pretensão de ser um trabalho artístico mesmo assim, né E, de repente, isso foi crescendo, né, e a ideia inicial é que todas as músicas tivessem nomes de árvores, né E começou com Árvores da Flora Brasileira, tal De repente eu estendi, cresceu mais a ideia, assim, eu resolvi fazer um projeto instrumental só pra circulação A ideia era tocar sempre ao vivo, né Porque, assim, CD, acredite se quiser, é um negócio que só existe digital hoje, né, cara A gente faz, eu tenho caixas e caixas de CD lá em casa, assim, falei, cara, preciso parar de fazer CD, cara Esse negócio não tem saída, mas ninguém compra CD É verdade Você vende no show, tal, mas as pessoas, eu me disse, música hoje é digital, né Então, eu pensei em fazer um projeto só de circulação, que fosse mesmo, assim, uma Ele é, na verdade, um projeto meio ativista, assim, né Tem um caráter de ambiental, assim, né, um caráter de despertar o vínculo afetivo, né Educação ecológica Educação ecológica Porque nessa de pesquisar nomes de árvores e coisa e tal Eu comecei a descobrir a quantidade de árvore exótica que a gente tem nas ruas, plantadas, assim E pensei, cara, por que eu tô falando só de árvore da flora brasileira, né, cara Eu vou fazer músicas falando de espécies exóticas que você tem na porta da tua casa Que você não sabe o que que é, né, cara E aí começou, isso me trouxe um material diferente, me trouxe um colorido diferente pras composições E qual vai ser a árvore que nós vamos ouvir agora? Ó, eu vou fazer uma que eu fiz em homenagem a um amigo meu, Luthier, lá de Pouso Alegre, que é o Nenê O Luiz Armando E essa música se chama Sassafrais Eu vou fazer uma música Se inscreva no canal 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 E entre outros nomes populares Ela tem nome de árvore do prefeito Porque é uma árvore fácil de plantar na rua E pra paisagem urbana Eu fui descobrindo umas histórias assim Muito legal Zé Alder, tem mais uma música Do Assopro Borralho que nós vamos ouvir agora Pra poupar a voz do Zé Alder Que vai ter uma outra cantora participando Sim, eu tive alguns anos atrás Eu fiz parte de um projeto chamado Etanóis Que é da Lucina Lucina tinha uma dupla com a cantora Lully e Lucina Antigamente, elas são várias músicas que o Neymato Grosso canta O Etanóis não é o plural de Etanol não, né? Não Eita nóis E aí nesse projeto Eu fiz um show com a Alzira E Ela usa o nome artístico Alzira E Ela se chama Alzira Espíndola Irmã da TT Espíndola E ela tem um trabalho Talvez seja dos irmãos Espíndola É o que eu mais gosto Ela foi parceiro do Itamar Assunção De toda a vanguarda da música paulistana E nós fizemos um show juntos Aí eu convidei ela pra participar do meu disco Ela cantou essa música Com uma parceria minha com o Zeca Colares A gente faz um dueto no disco E o nome da música? Se chama-se Água Limpa Vamos ouvir Se chama-se Água Limpa Se chama-se Água Limpa Purifica o meu ser Me reanima Ressuscita meu querer Que eu irei Tão longe quanto conseguir chegar Aos campos festes, viçoso com o mar Até deságua Voar Em nuvem Em nuvem, céu imenso viajar Redemo em nuvem, espiral e circular Chover Chover Pra fertilizar Água Limpa Água Limpa E resoluto avanço E resoluto avanço E resoluto avanço prosseguir E assim vamos voltar A nos unir A nos unir a fonte imensa Ó, dá pra ouvir Ó, dá pra ouvir em qualquer Plataforma digital Spotify Apple Music Deezer Tá tudo lá Dá pra ouvir É, agora Comprar disco físico mesmo A gente tem a distribuidora Que é a Tratore Né Que dá pra encomendar Tratore.com.br Todos os meus trabalhos Estão lá Tudo Ou De preferência Melhor ainda Ir no show E comprar direto comigo Né Que assim A venda de CD Que ele leva autógrafo Né É, venda de CD Hoje a maioria É no show É no show Tete a tete Muito legal José, você tem algum telefone De contato Pra quem quiser contratar O Zé Helder? Claro Pode ligar pro meu telefone Próprio WhatsApp Tudo É 035 98434 3514 Muito legal Muito legal Ou Facebook Zé Helder Ou minha página Zé Helder .com.br Sabe, qualquer Moda de Rock .com.br Qualquer desses contatos Chega até mim Facinho Maravilhoso Zé Foi um prazer te receber aqui Nesse Memento Cultural A brilhantadíssimo Por você Uma honra E eu vou estar esperando você Aqui em breve Pra outro projeto Maravilha Tá ok? Combinado? Quantas vezes Combinadíssimo Beleza Esse foi Zé Helder No Memento Cultural Dando pontapéu Inicial do final de semana E o que o que o que o que o que o que é Obrigado.